Música Mamma Mia! O musical do Zaba foi o tema do Sarau de Gala do Ginásio Clube Português. O objetivo deste ano era trabalhar uma história que toda a gente conhecia, se fosse do conhecimento do grande público. E alguns temas estiveram na mesa, acabámos por optar por este, pronto, e também é um tema bastante atual, de modo que achámos que seria bom arriscar por aí, daria asa mesmo em termos musicais, é composto por um conjunto de músicas que toda a gente conhece, portanto achámos que seria uma boa aposta. A Internacional de Condomar assume-se todos os anos como o grande teste para os nacionais de velocidade em remo. O caminhense voltou a vencer o Shell 18 e quer tirar a Taça Lisboa ao Viana Remadores de Lima. Vai ser difícil, se nos quiserem bater, vai ser muito complicado nos bater no Nacional. Penso que iremos estar prontos para a luta. Ou seja, o Viana quer manter a Taça. O Viana quer pôr a Taça outra vez em Viana. António Mesquita e Rita Lopes venceram o Duátil de Famalicão. E em Famalicão encontramos também o histórico motar Paulo Marques. Desde que o Dakar foi para a América Latina, que o oitavo classificado de 1997 não vai à mítica prova. Mas o desejo do regresso está aí. Tenho saudades e realmente gostaria de experimentar um dia a fazer o rally, neste caso na Argentina. Há essa ideia? Há essa ideia, se conseguir, talvez nem digo de moto ou não, de moto não tinha essa vontade, mas de carro. Ou até mesmo em cupiloto, ou quem sabe até de caminhão. Realmente eu tenho carta de pesado, ainda podia ir de caminhão. É verdade. Hoje temos um programa ao som do Zaba. O musical Mamma Mia foi o tema do sarau de gala do Ginásio Clube Português. Edição de 2015, como sempre nos últimos anos, no grande auditório do Centro Cultural de Belém. Veja aqui alguns dos melhores momentos do evento, que fecha a temporada de atividades do Histórico Clube Português. Música 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 Bem, o objetivo deste ano era trabalhar uma história, que toda a gente conhecia, se fosse do conhecimento do grande público. E alguns temas estiveram na mesa, acabámos por optar por este, pronto, e também é um tema bastante atual, de modo que achámos que seria bom arriscar por aí, daria asa mesmo em termos musicais, é composto por um conjunto de musicais que toda a gente conhece, portanto achámos que seria uma boa aposta. Temos aqui três apresentações no CCB, uma da parte da manhã, outra logo a seguir ao almoço e outra ao final do dia. Em cada uma das apresentações temos 500 atletas. Como é que nascem estas galas? Sim, cerca de 500 atletas por gala. Bem, o trabalho começa no início da época, para nós funciona, portanto a época funciona de setembro a julho, as coisas são definidas antes do início da época, os treinadores são, portanto, fazemos reunião com os treinadores, informamos de como é que as coisas se vão processar, definimos tarefas e depois fazemos o acompanhamento ao longo dos meses. As classes de demonstração e formação, portanto, começam novamente a trabalhar nessa fase. Portanto, este ano foi um bocadinho diferente porque as coisas foram mais direcionadas, portanto, as músicas foram atribuídas às classes, foi pedido determinados pormenores a nível coreográfico para que tudo ficasse mais interligado e fosse tudo mais fluido nas três sessões. A nível organizativo, temos aqui uma equipa de cerca de 150 pessoas a trabalhar, não é fácil colocar este espetáculo no ar? Bem, é trabalhoso, mesmo a nível de palco, é uma imensidão de material gímico para pôr e tirar ao longo do próprio espetáculo, embora não pareça, a pessoa está a assistir, parece que tudo funciona tranquilamente e não, portanto, lá atrás são precisas muitas pessoas para ajudar a pôr e tirar as coisas, para controlar as crianças, para fazer todo o percurso das crianças dentro deste edifício que é muito grande. Enfim, a nível de segurança dos próprios grupos, sobretudo os mais novos, o sinal da manhã é constituído essencialmente por crianças e jovens, portanto, todas as mãos são mais que bem-vindas neste dia. Como é que tem sido a recepção dos próprios atletas? Imagino que adoram participar no espetáculo inaugural. Sim, é um momento especial para todos, portanto, sobretudo, acho que de uma maneira geral, toda a gente gosta de participar, é um momento muito especial, porque no fundo é o final de um trabalho, não é o resultado de um trabalho de um ano inteiro, para a maioria, sobretudo nas classes de formação, e todos desempenham ao máximo e é extraordinário. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito desgastante psicológico e físico, mais do que as pessoas imaginam, parece tão fácil vir a fazer, mas requer muita dedicação, muito treino. O BTT foi excelente, super volante e deu para puxar um bocadinho pelas pernas e ver como é que está a nível de caixa, mas senti-me super bem e gostei muito deste lado do BTT. Em Famalicão encontramos também o histórico piloto de todo o terreno, Paulo Marques, desde que o Dakar foi para a América Latina, que o oitavo classificado de 1997 não vai à mítica prova. Mas o desejo do regresso está aí. Tenho saudades e realmente gostaria de ir pelo menos experimentar um dia a fazer o rally, neste caso na Argentina. Há essa ideia? Há essa ideia, se conseguir, talvez nem digo de moto ou não, de moto não tinha essa vontade, mas de carro, ou até mesmo em co-piloto, ou quem sabe até de caminhão, porque realmente eu tenho cara tanto pesado, não podia ir de caminhão. É verdade. A reportagem mais à frente na edição. A regata internacional de Gondomar realizou-se uma vez mais na pista de Melras, nas águas do Redouro. A mais antiga regata internacional do país, que este ano cumpriu a sua 35ª edição, está estrategicamente no calendário, como o último grande momento de observação. Para o Nacional de Velocidade, agendado para julho. Ora, em Gondomar, o caminhense voltou a vencer o Shell de 8 Romadores Conte e Moneiro, com a equipa a assumir o objetivo de ter de volta a Taça Lisboa. Já se sabe, a Taça Lisboa é o mítico troféu que todos os anos fica na sede da tripulação vencedora do Shell de 8, do Nacional de Velocidade. Internacional de Gondomar, 1ª posição para o caminhense, 2º lugar para a Associação Naval de Lisboa, e, em 3º, a tripulação de Viena Remadores do Lima. Foi muito bem disputada, tivemos que fazer uma largada de trás para a frente, porque, derivado à pista que nos calhou, a pista 8, tivemos que sair mesmo muito forte para conseguirmos nos colocar aos milímetros, em primeiro. Condições do Rio hoje? Excelentes. Especialmente muito boas para Melres, a pista de Douro é sempre muito complicada a remar, derivado aos barcos que andam aí no passeio, mas hoje estava muito boa. E o 8º caminhense, que continua a dizer, vai-se mando vitórias, não é? E é mais uma, deixa antever, aqui muita expectativa para o Nacional de Velocidade? Deixa antever, mas também já hoje deu para mostrar que vai ser difícil, se nos quiserem bater, vai ser muito complicado nos bater no Nacional. Ou seja, o foco do caminhense é a Taça Lisboa no Nacional em Montemorto? É, do caminhense, e penso que de alguns clubes também, mas, como disse, vai ser muito complicado, se quiserem, vai ser muito complicado roubá-lo ao caminhense. E oportunidade para escutarmos também a Associação Naval de Lisboa, a 2ª tripulação no Shell de 8, da Internacional de Gondomar. A prova foi muito dura, muito disputada, conseguimos largar rápido para a frente no início, depois o caminhense acabou por passar por nós, mas nós conseguimos aguentar, tentar ir com eles, e ganhámos ali um cumprimento em relação ao 3º e ao 4º, tentando manter sempre a postura, com muita alma, conseguimos ficar com o 2º lugar. Olha, como é que está a preparação da equipa para o Nacional de Velocidade, para a Taça Lisboa? A preparação vai bem, nós deste ano focámos um bocadinho mais nos barcos curtos, mas esse trabalho nos barcos curtos depois está a compensar nos barcos longos, e foi um pouco uma surpresa para nós cá hoje, mas acho que estamos no caminho certo, e isso continuando, ficou provado que em Lisboa, apesar das condições do Rio, é possível conseguirmos voltar com os outros. No ano passado a Associação Naval de Lisboa não conseguiu chegar à final, do Shell Doito, no Campeonato Nacional, este ano a ideia é ultrapassar essa situação. Sim, quem sabe, é assim, nós já estamos no caminho certo, não é? Se conseguirmos continuar, à partida temos melhores condições que o ano passado para chegar à final e lutar por uma medalha, e quem sabe apertar um bocadinho o caminhense. E naturalmente também os terceiros classificados na Internacional de Gondomar. A tripulação de Viena-Ramadores do Lima afirma que a classificação será diferente no Nacional de Velocidade em Montemor, competição que a Bola TV irá transmitir em direto no primeiro fim de semana de julho. A prova foi muito rápida, estava muito a corrente a favor, nós largámos bem, largámos para a frente, só que entrámos muito dentro dos barcos e dentro dessas circunstâncias não conseguimos fazer o perfil de regata que tínhamos planeado. Contudo, eu acho que a equipa portou-se bem, fomos tentando recuperar em relação ao caminhense que chegou mais à frente e isto simplesmente foi um passo para dia 5 de julho, que é o nosso objetivo, o Campeonato Nacional, e é uma equipa que transformou-se este ano e é uma equipa que tem o objetivo de renovar o título em relação ao ano passado e é para aqui que nós estamos e é para isso que nós vamos lutar. Justamente, o Viana conquistou no ano passado a Taça Lisboa no Campeonato Nacional de Velocidade, este ano quer obviamente lutar pela Taça, mas a equipa está aqui em plena fase de renovação, há aqui 50% de elementos novos, como é que está a ser o trabalho da nova equipa? É um trabalho que ainda falta muito, é um trabalho duro, é um trabalho de dia a dia, mas é um trabalho que apesar de 50% da equipa ter se mantido e terem entrado mais 4 elementos, são 4 elementos com experiência pessoal de outros barcos que têm toda a experiência possível e são capazes de levar a equipa para a frente e dia 5 penso que iremos estar prontos para a luta. Ou seja, o Viana quer manter a Taça? O Viana quer pôr a Taça outra vez em Viana. E para além do Shell de 8 remadores Conte e Mineiro, referência ainda nas Águas do Douro para a prova de Quadrisculo Absolutos Femeninos. Vitória para a Seleção Nacional Júnior, que prepara a presença no próximo mês de Agosto na Hungria, na Coupe de La Janesse. No total serão 12 remadores nacionais nesta competição. Análise da tripulação vencedora na Internacional de Gondemar. Foi uma boa prova, foi a primeira vez que nós nos juntámos para fazer uma prova como estas. Acho que correu bastante bem, ainda temos pontos a melhorar, mas foi uma boa expectativa. Ora, justamente temos aqui um quadril para uma competição internacional muito em breve, a Coupe de La Janesse na Hungria. Como é que está essa preparação? Estamos a evoluir, estamos a ter um trabalho árduo, mas acho que no fim vai valer a pena. Ainda temos mais uns meses pela frente, mas o nosso objectivo é ir lá e ir às medalhas. O que é que falta afinar? Acho que o final é o que nos falta melhorar para conseguirmos dar tudo o que temos e ser uma boa equipa, principalmente. A formação Tribraga esteve em plena evidência no Duátilo de Famalicão. Ora, recordamos, o Duátilo é composto por três segmentos de competição. Corrida, ciclismo, neste caso BTT e de novo corrida. António Mosquita foi o primeiro a cortar a linha de chegada em absolutos masculinos, cumprindo a distância em uma hora 11.04. Correu muito bem, muito boa organização. Os amigos do pedal estão parabéns pela organização. Após ter estado parado uns tempos, voltei novamente ao ativo. Estou a gostar, vamos ver, próximo. Esta união, corrida, BTT, como é que funciona para o atleta? Muito desgastante, psicológico e físico. Mais do que as pessoas imaginam. Parece tão fácil vir a fazer, mas requer muita dedicação, muito treino. Muito treino, acredito. Começo a treinar às seis da manhã e muitas vezes acabo... Vou trabalhar e venho e ainda tenho que treinar. É complicadíssimo. E agora aqui uma parte mais lúdica. Por exemplo, hoje no BTT é um cenário espetacular. Espetacular, muito bem organizado, muito correiro. O pessoal junta aqui uma multidão. É mesmo muito bom. Espetacular mesmo. Não há palavras. Temos o do atlo a crescer, é isso? Sempre, sempre a crescer. E eu sei lá que cresça muito mais. Porque muita gente vira-se só para o futebol e não pode ser. Tem que ser outras modalidades do atlo, ciclismo e etc. No setor feminino, vantagem para Rita Lopes. Atleta igualmente em representação da formação Tri Braga. Rita Lopes foi a mais forte entre as mulheres, cumprindo 5 km de corrida, 22 km de BTT e mais 2,5 km de corrida no tempo de 1h27.59. Vim cá para fazer um treino competitivo, para ver como é que o treino está a evoluir. E senti-me muito bem logo desde a primeira corrida. O BTT foi excelente, super rolante e deu para puxar um bocadinho pelas pernas e ver como é que está a nível de caixa. Mas senti-me super bem e gostei muito deste do atlo BTT. Tu tanto fazes o do atlo na variante BTT, como foi o caso de hoje, como também na variante de estrada. Onde é que te sentes mais confortável? Eu sou a KPR Nacional em título do atlo Cross, mas neste momento acho que estou com a melhor performance na estrada. Talvez porque tenho evoluído mais na estrada e tenho dado prioridade mais ao treino na variante de estrada e o crescente à vontade na bicicleta, neste momento, está na estrada. O último campeonato da Europa, no teu caso, foi em estrada e não correu propriamente de feição. Que balanço é que fazes? Foi numa distância, na distância standard, que são 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida. Eu não preparei especificamente esse campeonato da Europa, mas bati-me um recorde só nos 10 km, só que no ciclismo, a campeã do mundo em título e neste momento a campeã da Europa ultrapassou-me no ciclismo e eu não pude concluir a prova, porque fui dobrada. Então fui obrigada a existir, infelizmente. E as metas para este frão? Neste momento passa os objetivos pelo triátil, fazer mais alguns doátulos BTT como preparação e tentar renovar o título de campeão nacional doátulo cross e fazer os triátulos e alguns doátulos de estrada também. E referência ainda para a competição de estafetas, em que foi mais rápida a formação Mozinho MTB, num registro de uma hora 8h27. Mas em Famalicão, encontramos também o histórico motar Paulo Marques. Desde que o Dakar foi para a América Latina, que o oitavo classificado de 1997 e também o primeiro vencedor nacional de uma etapa na competição, não vai à mítica prova. Mas o desejo do regresso está aí. Sem dúvida, muitas saudades, muitos amigos e realmente posso-me vangloriar de ter amigos pelo mundo inteiro, principalmente nos anos em que corri no Dakar e ainda hoje em dia, quando cruzo com alguns, é uma alegria imensa, porque essas memórias ficam para sempre. E é isso que a gente leva da vida, realmente são as memórias. O Dakar hoje é o de África, o Dakar hoje está na América do Sul. Pelo que vê, é um Dakar muito diferente, com menos mística, como muitos pilotos dizem? Sem dúvida que é uma prova exigente. Um Dakar é um Dakar, não há Dakars fáceis. Todos eles têm a sua particularidade, dificuldade no terreno. Pelo que sei, na Argentina têm mais dificuldade com o calor, têm mais essa adversidade e o piso, em algumas zonas, até é bastante técnico. No entanto, a mística, como falou, a aventura, o conceito de aventura, já não é com o mesmo cariz. A África é um continente imenso. Por vezes arrancávamos às sete da manhã numa galdeia perdida no meio da Mauritânia e só ao final do dia que tornávamos a ver pessoas. Portanto, a Argentina, isso, enfim, quase, o Rally Portugal quase que diria, nesta e naquela curva está cheio de pessoas a assistir e de dar uma ajuda, se necessário, a arranjar gasolina, a desenrascar uma chave qualquer. Isso em África não acontecia, obviamente, que a situação é bastante mais... Nós arrancávamos e andávamos isolados praticamente o dia inteiro, mas cada um tem as suas características. Também pelas paisagens é fantástico. Não vou dizer que a África é mais bonita, realmente a Argentina e a Patagónia, enfim, toda aquela zona do globo, o deserto, aqueles salários, enfim, todas aquelas situações realmente que nós podemos ver na televisão. Infelizmente eu nunca lá fui, mas tenho saudades e realmente gostaria de pelo menos experimentar um dia a fazer o Rally, neste caso, na Argentina. Há essa ideia? Há essa ideia, se conseguir... Talvez nem digo de moto ou não, de moto não tinha essa vontade, mas de carro, ou até mesmo em cupiloto, ou quem sabe até de caminhão, porque realmente eu tenho carta de pesado e ainda podia ir de caminhão. É verdade. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho